Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querença e Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. Agora nós conversamos com o Gilmar Ventes, presidente do Sindicato Rural de Querença. Vai falar conosco agora no evento da Rural Técnica, o Milho em Técnica, edição 2022. Fala conosco agora aqui sobre esse evento e a importância dele para o agro, agora na época da safrinha de milho. Bom dia, hoje é a oitava Milho em Técnica, uma parceria de longa data do Sindicato Rural, dos produtores, das empresas, junto com a empresa rural. Faz isso com muita competência. Temos hoje vários híbridos aqui de várias empresas diversas, empresas aqui plantadas no milho. Temos sorgo. Infelizmente aqui o campo este ano é um pouco prejudicado por falta de chuva. A segunda época não vai poder ser tão bem avaliada. Também a questão às vezes do fungicida, alguma outra coisa, ficou um pouquinho a desejar. Vai ficar em função do clima, mas não do empenho e da competência de quem está aqui fazendo isso diariamente com muito zelo, para tentar trazer resultado, trazer informações para que o produtor possa, a partir dos experimentos aqui feitos, levar para campo. E com certeza já fez isso ao longo dos últimos anos. Haja vista que Querencia hoje, praticamente o que é possível de se plantar milho, estão falando de quase 70% da área da segunda safra é milho. Então, com certeza a Rural tem a sua participação nisso, como as empresas que aqui expõem, para que isso fosse acontecer. E com certeza o resultado está aí. Querencia sendo um grande produtor de soja, um grande produtor de milho, um grande exportador. E essa pujança vem da determinação e do empenho de mostrar aquilo que pode ser produzido aqui. E a Rural faz isso com muita competência. Esperamos que todos possam aproveitar da melhor forma possível, porque é daqui que saem alternativas para nós levarmos para a fazenda. Jimara, a gente sabe que na região do Valdeiraguai, a estiagem das chuvas atualmente, acaba que deu uma grande quebra de safra nas cidades vizinhas, como Canarã, na Água Boa. Em Querencia, a situação é a mesma? É parecida. Nós temos produtores que praticamente não sofreram. Nós temos algumas microregiões dentro do município que foram amplamente atendidas por água. Com certeza não terão efeitos por falta de chuva. Mas tivemos muitas áreas sim. Esse ano a chuva foi muito forte em janeiro, dezembro, fevereiro. Mas em março, abril, quando precisava, para realmente enxergarão, finalizar o plantio, acabou faltando. Então, isso nós vamos sentir na colheta daqui para frente. Não sabemos também a questão das pragas. Nós temos a praga antiga, que é o percivijo, que nos atrapalha, a lagarta. Mas esse ano também é a incidência mais grave da cigarinha. A gente só vai saber o resultado disso após a colheta. Mas com certeza a chuva, Querencia, apesar de tudo, ainda foi uma região contemplada com boas chuvas em relação, se você comparar ao Vale do Araguaia, de Canarã, no sentido do Bar do Gás. Mas no estado inteiro, nós temos regiões que sofreram muito com a seca. E a gente só vai saber o resultado dessa produtividade lá na frente, quando realmente estiver enxerado mais. Com certeza, se tivesse vindo uma chuva boa, meados de abril, mas infelizmente não veio para todo mundo. Que nem falei antes, nós temos exemplos de fazendas que não tiveram percas. Não vão ter percas em função da falta de chuva. Mas a grande maioria, sim, vai sentir um pouco naqueles milhos plantados já mais para o final da época ideal do plantio. Que em outros anos seria normal, mas esse ano, infelizmente, a chuva cortou um pouco mais cedo e vai sentir. E o reflexo disso vai ser uma queda um pouquinho da produtividade daquilo que foi inicialmente projetado. Mas de forma geral, acredito que todo mundo vai colher e conseguir sair desse ano com lucratividade. Então, quem plantou cedo se deu bem? Na maioria das vezes, sim. Para quem plantou cedo, conseguiu investir, investiu certo, conseguiu controlar lagartas. Agora, o quanto que o impacto da cigarinha ou do sol veio, a gente vai se sentir lá na frente. Mas, como regra, sim. Tudo que foi plantado dentro do mês de janeiro, praticamente em toda a janta salva. Em outros anos, dia 10 de fevereiro, era considerada uma época ideal. Esse ano já foi quase o final, por causa da chuva. E ela vai se refletir lá na frente. Mas, geralmente, é assim. Quem consegue plantar rápido a soja, colher rápido a soja, ele consegue com mais velocidade em plantar o milho e vai aproveitar sempre melhor a chuva. Por isso que, aqui, por exemplo, tem a soja milho em técnica e tem a soja em técnica. E a soja em técnica vem demonstrando, ao longo dos anos, nós estamos conseguindo reduzir bastante o ciclo da cultura da soja. Nós conversamos com o Tiago Conageste, ele que é um dos proprietários da Rural Técnica. Vai falar conosco agora sobre a edição, a oitava edição do Milho em Técnica, realizado agora aqui, nesse dia 13 de maio. Tiago, bom dia. A preparação para esse evento, né? São dois dias onde os produtores podem passar por aqui e conferir produtos e empresas que podem lhe auxiliar na hora do plantio e também na hora da colheita, né? Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia, com certeza, o produtor rural está comparecendo, né? A gente está iniciando as atividades hoje de manhã com o café da manhã, né? Então, a programação inicial é hoje, a partir da manhã, né? À tarde também vai ter gente aqui para atendê-los. Sábado de manhã, no caso amanhã, a gente também vai ter mais o evento, começa às sete e meia também, até na hora do almoço. Aqui a gente tem uma diversidade muito grande de híbridos de milho, duas épocas de plantio, então a gente tem plantio de milho aí, final de janeiro, metade de fevereiro. Então, assim, é uma oportunidade que o produtor rural pode vir olhar esses híbridos, olhar essas tecnologias, olhar posicionamento novos de produtos, manejo, olhar a sanidade do milho. Enfim, e daqui ele tirar as suas conclusões e poder levar isso para as suas lavouras. Então, é um evento bem diversificado, ele é aberto para o público e no geral também, não só para o produtor, para os técnicos agrícolas, para os agronos, para as pessoas envolvidas no agro, né? Então, quem quiser, a gente convida e com certeza vai ser muito bem recebido aqui. Tiago, foi graças a essas tecnologias que as empresas têm oferecido para os produtores que hoje o agro em si conseguiu reduzir o tempo, a estimativa de tempo da safrinha também, seja a soja ou do milho? Isso é vários fatores, né, que estão envolvidos. Então, tipo assim, o plantio da soja começa lá no mês, final de setembro, início de outubro. As cultivares de soja mais precoce ou de ciclo médio que foram introduzidas na nossa região e se adaptaram com alto teto produtivo e com ciclo. Consequentemente, a colheita antecipa nessas cultivares. Então, você tem uma colheita aí próxima, dentro do mês de janeiro ainda e dentro de fevereiro. E isso proporciona um plantio de milho safrinha, proporciona um plantio de outras culturas que a gente tem também. Então, sim, são vários fatores. E além disso, é a tecnologia que o produtor vem introduzindo. É a genética, o manejo, os milhos mais precoces, os milhos mais tardios, milhos que vão na abertura e fechamento. E isso proporciona um melhor rendimento para as suas lavouras. Agora, já falando em colheita, a gente sabe que já teve alguns produtores que começaram, né? Iniciou a colheita do milho safrinha. E já por conta disso, que a Rural resolveu fazer o evento logo no dia 13 de maio? Também, está um pouco relacionado a isso, a essa data inicial, né? Para ser um dos primeiros eventos também, né? Para a gente poder, o produtor está com a agenda mais disponível agora, nesse início de mês. E aí começa, de agora para frente, começa a colheita. Então, o produtor está mais ocupado, né? Então, a gente optou mais ou menos também. E segundo também, por causa das datas de plantio dos milhos. E aí você tem também, para poder mostrar o style green dos milhos, mostrar a performance desses milhos também coincide. Então, tipo assim, a gente... Depois que plantou, a gente seleciona lá, ó, em torno de 100 dias a gente vai fazer o evento do milho em técnica. Também mostra o resultado dos produtos. Sim, tem os híbridos, tem as empresas de químico, né? Tem as empresas de nutrição, tem empresas de... Enfim, é um leque que fecha, né? Então, tipo assim, você tem as cultivar, você tem os híbridos de milho aqui, né? Quer dizer, os híbridos de milho. E ainda você tem os manejos que você pode fazer. Então, as empresas apresentam esses manejos também. Então, tem essas duas soluções para o produtor, né? Nós conversamos com o Sidney Rás Jr. Vai falar conosco também aqui visitando o evento, o oitavo milho em técnica. Desta vez, juntamente com a sua turma, técnico em agropecuária, lá da Escola Agrícola. Bom dia, fala para a gente que dessa importância de vocês, como técnico em agropecuária, visitando os stands, visitando aqui esses eventos voltados para o agro. Bom, Miranda, muito bom dia. É um evento muito importante aí, tanto para a gente que é aluno, quanto para os produtores da região, que é um evento que mostra muitas novidades e muitos lançamentos no mercado da parte agrícola, no caso. E é muito importante para a gente também, porque a gente vai passando nas barracas por aí e o pessoal vai dando, vai apresentando bastante conhecimento para a gente e isso acaba sendo muito importante. Não basta somente teoria dentro da sala de aula, mas também a prática do lado de fora? Isso, isso mesmo. Só vem acrescentar aí para a gente. E essa troca de experiências que você tem, juntamente com as empresas aqui, isso vai proporcionar um maior resultado em notas, nas provas e também no empenho dentro da escola? Sim, sim, porque lá na escola também a gente acaba estudando as grandes culturas, no caso que é milho e soja e no caso o evento aqui é mais focado em milho e traz muito conhecimento para a gente.